Olá, conheça esta bela flor, a bonina, que é da mesma família das margaridas. Ela adiciona um toque de cor ao seu ambiente de vivência, principalmente na primavera e às vezes no outono. Ela pode ser cultivada em vasos ou jardins. Para cuidar da bonina é simples. Ela pode ser cultivada de uma maneira confiável. Tem flores de tamanhos pequenos a médios, preenchendo áreas difíceis do canteiro. As flores da bonina, a belis perenes, têm um disco amarelo no centro e são cercadas por pétalas delicadas de branco, rosa ou até vermelhas. As hastes das flores geralmente atingem de 8 a 15 centímetros de altura. Às vezes, esta flor é chamada de margarida inglesa, margarida do gramado ou margarida europeia. As pétalas da flor se dobram à noite e se abrem novamente com os primeiros raios do sol da manhã. Infelizmente, as atraentes boninas em ambientes agradáveis se reproduzem facilmente e às vezes são consideradas ervas daninhas, principalmente quando crescem em áreas de gramados. Esta planta cresce em locais de clima ameno, sendo esse um ambiente mais favorável. Você pode cultivar a planta da bonina através de sementes para começar a semeir as sementes da bonina na primavera ou no início do outono. Se você encontrar elas surgindo em sua paisagem, geralmente é melhor deixá-las onde elas estão crescendo. Se você quiser tentar transplantar a tolceira, cave fundo para obter todo o sistema radicular. Ao plantar a bonina no jardim, as raízes devem ser enterradas profundamente. As boninas no jardim são pouco adaptáveis aos tipos de solos e à luz solar. Ao cultivar esta planta, você pode plantá-la em solos pobres ou com média fertilidade. Solos ricos ou férteis não são os preferidos por esta planta. O cuidado com a bonina inclui manter o solo úmido. Explore mais as boninas no jardim para crescerem em pleno sol ou meia sombra. As flores da bonina podem desacelerar durante os dias mais quentes do verão e retornar em temperaturas mais baixas no final do verão ou no outono. Os cuidados com a bonina podem incluir a remoção da planta com flores de áreas onde você não deseja que elas cresçam. Isso pode ser uma coisa um tanto difícil de fazer, pois as flores da bonina crescem de uma raiz mestra, mergulhada diretamente no solo. A menos que toda a raiz seja removida, as flores podem retornar. O meio eficaz de se livrar desta planta no gramado é a fertilização, pois as flores não aceitam bem os nutrientes, além daquelas que crescem onde não são desejadas. Os cuidados com as boninas consistem em regar e podar as flores mortas, se desejado. Pois elas basicamente cuidam de si mesmas, depois de bem estabelecidas. Obrigado por assistir este vídeo até aqui. Obrigado por assistir este vídeo.